Pode ser que haja uma melhor, pode ser, pode ser que haja uma pior, muito bem Mas igual a Maria que tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem Maria ninguém, é Maria, é Maria meu bem Se eu não sou joão de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém Maria ninguém, é Maria como as outras também Só que tem quem é melhor do que muita Maria que há por aí Marias tão frias, cheias de manias, Marias vacias pro nome que tem Maria ninguém, é um dom que muito homem não tem Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem Se eu não sou joão de nada, Maria que é minha, e Maria ninguém Não tem quem é melhor do que muita gente que chama Maria e é Maria que é minha, é um dom que muito homem não tem Há já visto quanta gente que chama Maria E Maria não vem Maria ninguém É Maria e é Maria, meu bem Se eu não sou junto e nada Maria caminha e Maria ninguém Amém